Na verdade, se você for buscar como aqui começou, é 1600 algodão. O Salto Pirapola vem bem, antes de 1906, realmente. A agricultura, que era algodão, Roberto Dias Batista mesmo, que era o meu tataravô, o ouro branco aqui que falava, mas 1800, meu tataravô morreu em 1885. Tinha o plantio de algodão, depois já veio para a agricultura, já veio para gado leiteiro, gado de corte. Enfim, foi povoando, foi chegando, as pessoas foram chegando, foi gerando emprego. E depois vem para Salto Pirapola, o Sarutayá, que era a dona da Cismaria, dona da Serra Todas, e ele vem para um bairro que se chama Piraporão. E ele construiu uma casa grande e ao lado ele construiu uma capela com uma capela maior. Na linha de pensamento do Sarutayá, ele gostaria que dali em torno disso tudo, como é de costume onde tem uma capela, formar um povoado. e formar esse povoado. Mas aí surgiu o problema de que estava muito difícil, né? Porque as pessoas que faleciam tinham que vir de rede, tinha que vir de carroça. E era seis quilômetros, era bem distante para mim trazer um cemitério aqui, que eles chamaram de cemitério de baixo. e automaticamente foi esvaziando o bairro do Piraporão. E aqui se transformou em um povoado maior do que lá. Porque 24 é considerado como data de fundação. Esse fato ocorreu. Existem testemunhas que isso aconteceu. Colocaram o mastro, fizeram a reza, soltaram fogos. E aí o Antônio Fogueteiro falou que aqui seria uma cidade. Aí houve zumbaria, risos e tal. E no fim de tudo isso ele estava certo. O Salto do Pirapora se transformou em uma cidade realmente. Mas o pivô mesmo é algodão. 1600, 1700. Imagina como que era. E era um sítio, né? Mas o que fez o Salto do Pirapora virar município e crescer? Calcário. E houve a municipação política, dia 30 de dezembro de 1953, que nós separamos de Sorocaba. Virou município. 1906 para 1953, não sei quantos anos vai dar aí, mas foi um bocado de ano, né? E aconteceu. E aconteceu e faz 115 anos que existe a cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL